A nossa equipe de reportagem veio até a faculdade Anhanguera para falarmos sobre duas novidades que ela vai oferecer para os estudantes de Matão e região. Eu estou aqui com a Rita Cavicchioli, que é diretora e tem mais informações. Rita, a primeira novidade dessas trata-se do parcelamento estudantil privado. O que é esse parcelamento estudantil? Explica para a gente. Boa tarde. O parcelamento é uma alternativa financeira para que os alunos consigam dar continuidade ao seu sonho, que é obter um ensino superior. O parcelamento, na verdade, o aluno entra na faculdade, pode parcelar o seu curso e pagar somente depois de formado. Dependendo do curso, ele pode deixar para pagar depois 70% desse valor. Então, isso acaba facilitando o ingresso. Essa é uma vantagem que apenas a Anhanguera oferece aqui na região. Essa é uma novidade de tanto que vocês estão trazendo, né? Sim. A nossa maior preocupação é trazer cada vez mais jovens para dentro da universidade, para que eles possam ter maior aperfeiçoamento profissional e continuar assim, enfrentando a dita crise que, para nós, já foi embora. Então, para os alunos que já estão em ingressos e aqueles que vão entrar na Anhanguera, quiserem mais informações sobre o PEP, Parcelamento Estudantil Privado, como que eles devem fazer? Eles precisam nos procurar. Nós estamos aqui diariamente, a partir das 14 horas. Mas eles também podem contactar através do telefone, que é 3383-7600. A equipe está preparada para tirar qualquer tipo de dúvida. Este é um grande instrumento de incentivo à inserção de alunos no ensino superior, né, Rita? Sim, sem dúvida. É uma forma de nós auxiliarmos todas as pessoas que precisam acelerar um pouquinho mais essa formação acadêmica. E somado a isso, a Anhanguera também está para abrir novos cursos. Conta para a gente aí essa novidade, até onde você pode, né? Sim, nós estamos nos preparando para novos cursos. É mais um incremento para a nossa comunidade. Nós estamos nos preparando para receber agora cursos da saúde. Há uma grande procura, uma grande demanda. Então, a instituição, ela está se organizando. Em breve, nós podemos contar vários detalhes a respeito disso. Por enquanto, o que vocês podem adiantar é que são cursos na área de saúde. E a gente viu por aqui que vocês estão mexendo em prédios, estão reformando, aumentando, ampliando a estrutura para receber esses cursos e futuros alunos. Isso mesmo. Nós já estamos nos adequando, a infraestrutura já está sendo preparada, com laboratórios, novos livros, enfim. Tudo aquilo que é necessário para abraçar esses novos cursos com bastante qualidade e poder também oferecer isso à população matonense e da região também. Previsão? Vamos ter que aguardar. A gente sempre tenta ali tirar alguma coisinha. Mas, Rita, muito obrigado. Então, que a população de Matão e região saiba aí que em breve, então, terão esses cursos e que não precisam se deslocar a grandes instâncias. Matão vai estar oferecendo através da faculdade em Anguera. Sim, espero em breve que vocês retornem. E aí, sim, nós possamos divulgar quais são os cursos e quando iniciaremos. Rita, então, para a gente encerrar, para mais informações sobre os cursos, sobre o PEP, como fazer, qual é o telefone de contato e horário de funcionamento aqui da Secretaria? Então, nós estamos aqui todo dia a partir das 14h até as 22h e o telefone geral, que é muito mais simples, é o 3383-7600. Ok. Muito obrigado, Rita Cavicchioli, diretora da Faculdade em Anguera. Eu que agradeço e um abraço a todos. Então, está aí. Você fique por dentro, então, a Universidade. A Faculdade em Anguera está oferecendo aí um parcelamento estudantil para te incentivar a entrar na faculdade. Se você está com dificuldade de pagar um curso agora, pode pagar só depois que você terminar. E também, quem gosta da área de saúde, fique atento que em breve a Faculdade em Anguera estará oferecendo cursos nesta área. Voltamos aos estúdios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.